Êxodo capítulo 5, esse texto ele salta diante dos meus olhos Quando eu pensava a respeito do nosso contexto Estamos pouco mais de 13 horas para nos despedir desse ano E sempre é um ambiente, sempre é um momento de nós realizarmos uma reflexão Existem pessoas que ignoram, é só mais um dia Respeitemos essas pessoas Mas eu acredito que Deus é muito pedagógico em tudo aquilo que ele faz A história, a cronologia da história poderia ser uma cronologia corrida, linear Poderia, poderia Mas existe um aspecto cíclico na nossa cronologia Seja ela diária, seja ela semanal, seja ela anual Eu acredito que isso seja didático de Deus para nós Para nos possibilitar essa consciência de recomeço Essa consciência de renovação Então eu vejo isso sempre com um olhar muito pedagógico E diante disso, veio ao meu coração para nós pensarmos sobre o último dia de Israel no Egito As últimas 24 horas de Israel no Egito Deus estava deslocando eles para um novo Deus estava deslocando eles para uma outra geografia E é importante pensarmos que essa mudança não era apenas geográfica Mas ela era uma mudança existencial Era uma mudança, era uma transformação em todas as áreas desse povo E é sobre isso que nós queremos aplicar nessa manhã Diante dessas últimas horas Que está nos separando para um novo ano Não é apenas um novo em relação ao calendário Mas acreditamos que é um novo em relação a um lugar que Deus está nos conduzindo Você pode dizer amém por isso? Vamos ficar apenas com o versículo primeiro Porque ele é o ponto de partida Para aquilo que nós estaremos refletindo juntos nessa manhã Vamos ler, está na tela Nós podemos ler juntos em alto e bom som Como em um coro, vamos lá Um, dois, três Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa Diga comigo, uma festa no deserto Senhor Jesus, obrigado por essa palavra diante de nós Ó Espírito Santo, convence-nos a essa palavra Para a glória do teu nome Se você puder deixar sua Bíblia aberta Por favor, faça isso no texto Porque nós iremos ler alguns outros textos correlatos a este É interessante Porque A primeira vez Que aparece a palavra festa na Bíblia É aqui Nós já temos dito isso em outros momentos E eu acredito que Sempre é importante a gente ressaltar isso Porque isso são chaves Para você que estuda as escrituras Você que medita nas escrituras Essas informações, elas são importantes Quando a gente aprende sobre a arte de interpretar as escrituras Nós aprendemos que todas as vezes que aparece Se aparece uma palavra ou uma pessoa pela primeira vez na Bíblia Isso precisa chamar a nossa atenção Porque isso vai denotar uma essência dessa palavra ou dessa pessoa ou deste evento Por exemplo, isso caracteriza uma identidade A primeira vez que a palavra Deus aparece na Bíblia É Gênesis 1 em 1 E o texto vai dizer que no princípio criou o Deus Os céus e a terra Logo, a identidade deste Deus é criador A primeira vez que aparece a manifestação de Satanás na Bíblia É na serpente Gênesis 3 E ele aparece enganando Então ele é enganador A primeira vez que aparece uma promessa na Bíblia Ela veio de Deus e não dos homens Tudo isso vai trazendo características e essências A pessoas e a palavras E a primeira vez que aparece a palavra festa na Bíblia É aqui E isso é interessante porque a primeira vez que aparece festa na Bíblia Não é um homem promovendo isso A primeira vez que aparece festa na Bíblia É Deus promovendo essa festa Festa fala de celebração Festa fala de alegria Festa fala de muitas outras coisas positivas E é interessante porque o texto está dizendo Deus é o autor de festa Deus é o autor da alegria Deus é o autor desse momento E é interessante porque quando Deus vai falar A respeito do deslocamento de Israel da terra do Egito Deus está falando Eu estou levando vocês Não para um trabalho Eu estou deslocando vocês daqui para uma festa Você consegue entender Que os deslocamentos de Deus para nós nunca é do superior para o inferior Você consegue crer que quando Deus nos desloca de uma realidade para a outra Sempre é do inferior para o superior É interessante porque dentro das alegrias bíblicas O Egito fala do mundo O Egito fala dessa velha vida E o lugar em que Deus está deslocando Israel fala da vida cristã Então Deus está dizendo Eu estou deslocando desse lugar Deste Egito para uma festa Isso quer dizer que a vida cristã É uma A vida cristã é uma Festa Você vê a vida cristã como uma festa Você vê a vida cristã como um lugar Celebração De alegria Que os nossos olhos brilham para viver Ou a vida cristã é um peso Ou a vida cristã é aquela filosofia do tem Eu tenho que fazer Eu tenho que ser Uma filosofia da obrigação A filosofia do peso Do fardo Do jugo Não A vida cristã É Deus nos tirando do Egito É Deus nos tirando do império Das trevas E nos deslocando para o filho do seu amor Nos deslocando para uma festa Existencial A vida cristã É uma festa A ser celebrada existencialmente Você crê nisso? Agora o texto Ele é muito paradoxal Porque Quem está promovendo essa festa É Deus Só que Não é uma festa num clube Não é uma festa num resort Não é uma festa num parque exótico Essa festa vai ser aonde? No deserto No deserto Então embora que a vida cristã seja Uma festa Mas é uma festa Que acontece Ora Em lugares De oásis De cachoeiras De fontes de águas Em florestas Em bosques Mas ora Essa festa Essa festa Deve acontecer Em desertos Em fases Em estações De dores De sofrimentos De desconfortos De desconfortos Mas veja Ainda que seja o deserto E aqui fala exatamente Da Da vida Fala dos embates Fala das batalhas Fala das guerras Fala dos nossos enfrentamentos O fato de sermos cristãos O fato de sermos justos em Cristo O fato de estarmos com o nosso nome escrito no livro da vida O fato de sermos salvos em Cristo Essa vida é uma festa Mas é uma festa dentro da realidade da vida A vida não é só a primavera A vida não é apenas estradas pavimentadas Sinalizadas Com portos seguros A vida acontece nos desertos E Deus está dizendo Israel Meu povo Eu não preciso De uma terra Favorável Para que vocês possam Viver em uma festa Eu posso promover Essa festa No meio De uma terra seca No meio De uma terra desfavorável Eu posso Eu posso fazer vocês viverem Uma alegria festiva Em tempos desfavoráveis Em tempos de sequidão Ei, eu venho Te dizer nesta manhã No poder desta palavra Lembra-se Lembra-se Que Deus está falando do futuro De Israel De Israel E o futuro de Israel Deus está dizendo O teu futuro Não será Um futuro De luto O seu futuro Será um futuro De festa E ainda que os seus pés Pisam no deserto Vocês viverão Esta festa Vocês viverão Esta alegria Vocês viverão Este regozijo Vocês viverão Vocês viverão Uma celebração A alegria Não vai acabar A esperança Não vai terminar O deserto Receberá O teu culto De ação de graça 2024 Pode ter deserto Mas Deus Vai plantar Uma festa Em 2024 Quem recebe Esta palavra Aplauda O nome Do Senhor Jesus Aleluia 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 É para uma festa Que eu estou Deslocando vocês E como foi Este deslocamento Como foi Este êxodo Os detalhes São Variados São numerosos Mas eu quero Falar apenas De no máximo Três O que aconteceu Nesta última 24 horas De Israel No Egito Um paralelo Como as últimas Horas 2023 O que aconteceu Lá Que pode servir Como princípio Dessa nossa Transição Primeiro Nesta última 24 horas Deus pediu Deus pediu Para Israel Israel Eu quero Que vocês Levantam Um memorial Levante Um memorial E o nome Desse memorial Chamará Páscoa A Páscoa Será uma festa Mas será Mas será Uma festa De memória A Páscoa Será Uma festa Que todas As vezes Que vocês Celebrarem Ela Vocês Estarão Rememorando O que eu Estou Fazendo Na vida De vocês Aqui É interessante 12 E 14 De êxodo Vai dizer assim E este dia Vos será Por memória E Celebralo Eis Por festa Ao senhor Nas vossas gerações E celebrareis Por estatuto Perpétuo Ora Deus está dizendo Israel Eu estou tirando Vocês Depois de mais De quatrocentos Anos Mas eu não Quero que vocês Saiam daqui Sem memórias Eu não Quero que vocês Saiam daqui Esquecendo De tudo Que eu Fiz Porque Mais de Quatrocentos Anos Não foram Só de Escravidão Gente Não Se você Pega a história De José Israel Israel teve Um começo No Egito De muito Gramur Vivendo No melhor Da geografia Do Egito Na alfaville Do Egito Era onde que Israel Morava Percebe que Percebe que Percebe que Durante Mais de quatro séculos Israel Vai multiplicar Vai crescer Há uma história De Deus De Deus Sobre este povo Ao longo Ao longo Desses anos Desses anos Desse Das vitórias Um olhar Um olhar Um olhar Para o passado Mas também Um apuntamento Então é uma direção Porque o mesmo Deus que operou Nesses últimos Quatro séculos O mesmo Deus Que operou Nessas últimas Dez Pragas Destruindo Toda a mitologia Egípcia Esse mesmo Deus Que está tirando Vocês com o braço Forte daqui É o mesmo Deus Que sustentará Vocês Para este próximo Lugar Levante O memorial De dois mil E vinte Três Eu não sei Se você Já fez isso Mas quinta-feira Nós tivemos O culto Da gratidão E nós Exercitamos Isso com os nossos Irmãos Da quinta Da esperança Dê nomes A sua gratidão Escreva Escreva A sua Gratidão Por nomes Porque as vezes A gente chega assim Diante de Deus E fala Deus Obrigado por tudo Obrigado por tudo Você falou Tudo E não falou Nada Levanta o memorial Para você Quem aqui já assistiu O quarto De guerra Aquilo ali é um memorial Aquilo ali é um memorial Um memorial Para eu lembrar A minha alma Que há um Deus Que há um Deus Que está ativo Na minha história E que por mais Eu esteja Em um momento De tragédia Por mais Que eu esteja Em um momento De exaustão Por mais Que eu esteja Em um momento De crise Eu não posso Perder As minhas memórias Porque se eu perder As minhas memórias Eu perderei O caráter De Deus Sobre mim Eu vou anular As provisões As providências Os livramentos Que Deus realizou Ao longo Desses últimos 365 dias De 2023 Você precisa Erra Este memorial E dizer Alma minha Olha o quanto Que o meu Pai Me carregou Em seus braços Olha o quanto Que o meu Pai Me auxiliou Foi o meu Socorro Foi o meu Refrigério A gratidão O memorial De gratidão É você Lembrar A sua Alma Os feitos Os caminhos Que Deus Traçou Operou Na sua vida E esse memorial Vai te lembrar Não apenas Do que Deus Fez Mas te Trará Paz Que Ele é o mesmo Deus Do ontem Do hoje E do amanhã Vamos fazer isso Agora Sentado Como você está Vamos ter Um minuto De gratidão Nominal Gratidão Nominal Você pode Lembrar A sua alma Em gratidão Em gratidão Coisas Que a mão De Deus Claramente Esteve Ajustando Tocando Movendo Em você Amém Tem esse momento De gratidão Agora Diante de Deus Diante de Deus Diante de Deus Diante do Senhor Jesus Amém Amém. Amém. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ah, bendito seja o nome do Senhor Jesus, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu irás fazer, por tudo que és, eu quero Te agradecer, eu quero Te agradecer, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela nossa gratidão a Ele, aleluia, 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 aleluia. Nessa última 24 horas, Deus está dizendo, Israel, levanta esse memorial. Mas no capítulo 10, versículo 9, a Bíblia vai dizer, e Moisés disse, Avemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois. Avemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Diga assim comigo, a ordem de Deus, é que nada deveria ficar para trás. A ordem de Deus para esse povo é, estarei tirando vocês do Egito, estarei deslocando vocês a um outro lugar. Mas eu quero deslocar vocês por inteiro. Eu quero levar vocês por completo. Nenhuma unha, nenhuma unha, nenhuma unha, deverá ficar para trás. Talvez essa seja uma palavra de comando de Deus para você essa manhã. Saia de 2023. Mas saia por inteiro. Saia por completo. Não deixe... Pedaços de você para trás. Não deixe pedaços de vocês, seu propósito, pedaços da sua identidade, pedaços do seu destino, do seu valor, da sua importância. Não, não acumule pendências emocionais. Resolva isso. Aquilo que mais triturou você. Aquilo que mais fraturou você esse ano. O comando bíblico é, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que Deus está dizendo é, não acumule a sua ira para o amanhã. Porque ira nutrida é ira aumentada. Ódio mantido é ódio ampliado. Problemas não resolvidos são problemas potencializados. O tempo não sara tudo. O tempo não resolve tudo. Não deixe para trás. Aquela dor que você sentiu com aquela palavra que você ouviu. E ainda arranha dentro de você em relação a alguém. Em relação a alguma circunstância. Seja com o pai, seja com a mãe, seja com o cônjuge. Seja com o filho, com a filha. Com o patrão, com o funcionário. Com amigos, com parentes. Não deixe para trás. Partes de você. Porque de repente, você viverá uma fragmentação existencial. De uma tal maneira. Que você será um montuado de poucos pedaços. Que você não sabe mais quem é você. Que você não sabe mais o sentido da sua vida. Porque tudo isso foi ficando à beira do caminho. Diante de decepção. Diante de frustração. De tempéries da vida. Deus está dizendo. Deus está dizendo. Me dê. Tudo. Tudo que te pertence. Saia de 2023. É muito pedagógico. Quando Jesus envia os discípulos de dois em dois. E diz assim. Olha. Quando vocês chegarem em uma casa. Vocês vão dizer. Paz seja conosco. Então veja. A motivação dos discípulos era de paz. A motivação dos discípulos era de bênção. Vocês vão chegar em uma casa para trazer paz. Para trazer cura. Se tiver enfermo. Vai ser curado. Se tiver oprimido. Serão libertos. Mas mesmo vocês carregando valores positivos. Intenções de benevolências. Vai ter casa que não vai receber vocês. Vocês passarão por rejeição. E quando vocês passarem por rejeição. Não retrocedem da missão. Não se tranca nesse quarto da decepção. E fica lamentando a sua vida inteira. Porque eu sendo uma pessoa tão boa. Querendo tanto bem. Alguém me rejeitou. Alguém não me valorizou. Não. Sa. Apoeira dos vossos pés. Porque para onde que vocês irão. Eu não quero que vocês levam nada daí. Eu não quero que vocês acumulem nenhum peso. Da rejeição. Da rejeição. Da dor. Da tragédia. Sacode a poeira. Alguém consegue fazer isso aí com seus pés? Faz aí ó. Sacode a poeira de 2023. Nem tudo deu certo. Nem tudo aconteceu como você esperava. Nem tudo sucedeu como você almejava. Mas diga para o seu coração. Eu estou sacudindo o pé de 2023. Porque eu não vou ficar parado na minha dor. Eu não vou ficar parado na minha frustração. Eu vou seguir em frente. E eu vou por inteiro. E eu vou por completo. Quem recebe esta palavra. Aplauda o nome do Senhor. Jesus. Te tomo pela tua mão. Estou te reconstruindo. Estou te recompondo. Nesta manhã. Vou te levar a um outro nível. Vou te levar a uma outra estação. Mas o teu passado. Não vai ter nada da tua identidade. A tua dor. Não vai saquear você. Assim diz o Senhor. Para aquele que crê. Para aquele que confia. Quem tem algo para gritar. Ao Senhor desta manhã. Aleluia. 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 a cumprimento a isso o próximo ponto Israel não saiu vazio 10 12 e 35 do êxodo olha que grandeza tem como projetar na pele esse texto esse texto é magistral é magistral 12 e 35 fizeram pois os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata joias de ouro e roupas e o Senhor versículo 36 concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios de modo que eles davam o que pediam assim assim eles despojaram os egípcios eu creio nessa palavra egito 400 anos a última temporada foram tensos 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 matando criança sentenças de morte ah egito faraó foi tenso em dobrando a nossa carga de trabalho oprimindo-nos como escravos de uma maneira desumana nem as nossas mulheres nem as nossas grávidas elas foram poupadas o ódio de vocês contra nós para nos diminuir para nos sufocar nos asfixiar foi terrível cicatrizes de torturas que sofremos aqui foi terço talvez foi o seu 2023 talvez foi este ano que você diz o ano terrível o ano complexo demais as notícias que eu ouvi os problemas que me assaltaram as enfermidades oh ano oh egito oh terra oh faraó mas então escute estou saindo nas próximas horas desse egito mas eu não vou sair vazio eu não vou sair com aqueles traumas eu não vou sair de cabeça baixa eu não vou sair como oprimido eu não vou sair em pânico eu não vou sair em terror eu não vou sair como um fracassado eu não vou sair como deprimente não egito foi a terra que eu chorei o egito foi a terra que sofri foi a terra e que eu quase morri mas também vai ser a terra que vai me enriquecer vai a terra que vai encher a minha bagagem para o roteiro que me espera eu não vou sair de 2023 como alguém desesperado eu não vou sair de 2023 como alguém totalmente desapontado comigo desapontado com a igreja desapontado com Deus eu venho dizer a 2023 você está me despedindo eu estou mais rico eu estou mais maduro eu conheci mais a Deus eu cheguei a uma intimidade maior que recebe esta palavra alora levante a mão que eu profetizo levante a mão que eu profetizo assim diz o Senhor o diabo quer que você chore hoje a lágrima da decepção a lágrima da frustração assim diz o Senhor é festa você está saindo mais rico você está saindo mais maduro foi a terra que você cresceu foi a terra que você conheceu a minha mão você conheceu meu poder despede de 2023 como vitorioso o Egito não te sepultou faraó não te matou então é festa é festa quem aplauda quem adora quem aplauda quem adora fica de pé adorando ao Senhor aleluia 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 quem tem para adorar adora aqui a alma glória de Deus nessa casa ao poder da palavra consolando alguém nessa manhã ao consolo de Deus para tua alma nesta manhã eu enchi a tua aljava eu enchi a tua bagagem eu enchi tu achou que te mataria mas eles vão te dar roupa vai te dar ouro pra você seguir a caminhada abendido seja o Senhor para sempre para sempre para sempre para sempre nós queremos queremos o teu nome agradecer e agradecer por Tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só Tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu eu vou construir eu vou construir na vida em ti amado amado santo é Senhor parado é insinigual abre os meus olhos Senhor mostra quem Tu és E enche o meu coração de amor Que faz mudar o mundo Faz mudar o mundo Eu vou construir Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Ser amado Santo És incomparável És inimigalável Abre os Teus olhos, Senhor Mostra Quem Tu és E enche O meu coração Amado 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 Diga Eu estou saindo do meu ano Enriquecido Diga O Senhor Me fez crescer Na terra Da minha Aflição Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você pode dizer para quem está à sua direita Para quem está à sua esquerda Diga Você está saindo mais rico deste ano Diga Do Senhor Do Senhor Jesus Quem tem uma palavra de gratidão ao Senhor Aleluia Eu termino Dizendo que nessa última 24 horas A meia-noite Deus entrou na casa de faraó E matou O primogênito De faraó E quando Deus entra Na casa de faraó No palácio de faraó A meia-noite E mata O primogênito Ele estava Matando Ele estava resolvendo O faraó Do futuro Deus estava Dizendo Israel Eu estou te tirando Dessa terra Para este outro lugar E pode ficar tranquilo O faraó Primogênito Que iria crescer Se tornar Se tornar um faraó Zão Fica tranquilo O faraó Do seu futuro Eu já estou Resolvendo Deus está dizendo Eu estou Lidando Com o faraó Do seu futuro Eu já estou lidando Com o faraó De 2024 Eu já estou lidando Com o faraó de 2025 Eu já estou lidando Com o faraó Do futuro Da sua filha Alemá Con o faraó Do futuro Do futuro Do futuro Do futuro Com o faraó Do futuro